Santa Catarina, Vapiruba, Santa Catarina, a FEG, Vapiruba, vamos aplaudir o povo gaúcho também moçada É, e esses são gaúchos de Vapiruba E a terra do ETP, rapazada, chegou Sejam bem-vindos Itaguajé, escola de futebol Danilo Cordeiro do Santos Tá certo, escola muito boa, escola de Itaguajé Cadê o povo de Jaguapitã, Paraná? CP Futuro, tá aí o pessoal de Jaguapitã no Paraná Viva Jaguapitã Jaraguá do Sul, Santa Catarina, bom de placa, bom de bola Uma salva do povo gaúcho mais uma vez Aos meninos de Santa Catarina, gol de placa, bom de bola Aos meninos de Santa Catarina, bom de bola